Você patrocinou o Scorpion Big? Agora é sério, antes de você ir, quando você tiver uma empresa, você vai patrocinar meu canal? E Guilherme Gamer, beleza? Falou, vou pro meu celular carregar. Ah, decinha, chegou agora que eu vou... Sua cabela de galinha com diarreia, meu Deus. E Murilo Gomes, beleza? Oh, Scorpion Vini, quando você virar um empresário, bem sucedido, você vai patrocinar meu canal? Promete? Então, cripa aí. Então, você tem que fazer um vídeo, que quando eu virar empresário, vou patrocinar o canal com o do Quick. Eu quero um vídeo novo. Na elétrica. Vários perto. Não sei quem é. Uh, e é Pedro Lucas, beleza? Eu sou o Anabelle. Não, falei que é a cabeça de Anabelle. Caralho que eu vou. Cripa, eu quero ver um vídeo seu na live. Quero ver um vídeo seu postado no seu canal falando, quando eu virar um homem bem sucedido, vou patrocinar o Quicker Games, com certeza. Hashtag, patrocina Quicker Games. Beleza, Scorpion. Combinado. Minha voz não é bonita, mano? A voz da Sofia é bonita sim, cara. Perfeito. Tenta colocar o logo e ver se o logo tá no mesmo tamanho do... Do ar-chip lá, pra não perder o mesmo tamanho, entendeu? Então... Tá, né? Então tá bom. Galera, é que vai chegando. Murilo, tô jogando um SOS. Quem joga é esse? E é Guilherme Gamer, beleza? Falou, vou pro meu celular carregar. Ah, decinha, chegou agora e já vai embora. Meu Deus do céu, cara. A gente... A gente...